Olá turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Eu sou a professora Silene e a aula de hoje é da disciplina de Geografia para o segundo ano. Vamos aqui conhecer o roteiro da aula de hoje. Então nós vamos falar sobre a orientação, forma de se orientar pelo sol e a rosa dos ventos e a bússola. Para chegarmos a algum lugar nós precisamos de algumas informações, porque não dá para ir para algum lugar sem saber o nome da rua, sem saber de algum ponto de referência, em que direção, qual a direção daquele lugar. Então, para chegarmos ao lugar desejado, nós precisamos de algumas informações que são muito importantes. Vamos ver aqui. Precisamos saber o nome das ruas, das avenidas, das praças, a localização de um edifício ou de uma casa comercial ou de um monumento bem conhecido, ponto de ônibus. A gente precisa saber quais os pontos de ônibus, estações de metrô ou trem e se passamos por túneis, pontes, viadutos, rios, bosques e etc. Então essas informações são muito importantes para a gente poder encontrar o local desejado. Então, orientar quer dizer procurar o oriente, o lugar onde nasce o sol ou encontrar o rumo, encontrar também a direção. Aqui nós temos uma imagem, nós vamos analisar bem essa imagem. Para nos orientar é necessário saber a direção em que está o local a ser localizado. Então ali nessa imagem vocês vão prestar bastante atenção, porque é muito importante. Ali nós temos ali um garotinho chamado Fábio, ele está bem aqui nesse centro aqui, está em frente à praça, em frente àquela fontezinha ali. Então do lado, se vocês observarem, ele está virado para lá, então o lado direito dele vai ter essa mão aqui. Então ali você, do lado direito de Fábio vai ter a escola, do lado esquerdo, observe, ali tem o banco e uma farmácia. Atrás de Fábio tem ali um módulo policial, à frente de Fábio ali tem o correio, mais à frente tem o restaurante. Então nós percebemos que tem vários pontos de referência, ok? Então vocês observem bem essa imagem, porque agora nós vamos fazer uma pequena atividade usando exatamente essa imagem. Então aqui, na nossa atividade, você vai dizer, por exemplo, se Fábio estivesse em frente à escola, olhando para a praça. Eu vou voltar na imagem para explicar como seria. Se vocês observarem, ele está ali de frente para aquela fonte luminosa. Na nossa atividade, vocês vão imaginar como seriam as informações, se ele estivesse aqui, ó, aqui desse lado, virado para a praça. Aí vocês vão dizer se, vão dizer o que está à direita de Fábio, o que está à esquerda de Fábio, se ele seguisse em frente e cruzasse a praça, o que encontraria? Então vocês vão voltar aí na nossa slide, vão observar, da forma como eu expliquei, Fábio agora ele está em frente à escola, só que olhando para a praça. E de acordo com o que se pede, vocês vão responder. E depois nós voltamos aqui para conferir, tá bom? Respondam aí. Vamos lá então ver aqui como ficou as respostas. O que está à direita de Fábio? O museu, o correio e o restaurante. E à esquerda de Fábio? O quarteirão onde fica o mercado. Se ele seguisse em frente e cruzasse a praça, o que ele encontraria? O quarteirão onde fica a farmácia e o banco. Certinho aí? Espero que vocês tenham acertado. Vamos aqui agora ver formas de orientar pelo sol. Nós falamos ali da forma de orientação, com referências locais, saber o que está à nossa direita, o que está à nossa esquerda, o que está à frente, o que está atrás. E agora nós vamos ver a forma de orientação pelo sol. Além das estrelas e a bússola, o sol é um instrumento fundamental e eficiente para orientação. Aqui nós temos duas imagens. Vocês vão observar e analisar essa imagem com bastante atenção. Olha só. Aqui o sol está nascendo, é manhã, então está começando o dia. O lado que o sol surge chama-se oriente-leste. Então, o lado onde nasce o sol é o leste. Ali na nossa outra imagem, olha só, o sol não está mais lá, o sol já está do lado de cá. Então, o sol está se pondo, começa a noite. Logo onde o sol se põe chama-se ocidente, o oente, que é o oeste. Então, lembrem sempre, onde o sol nasce é o leste e onde o sol se põe é o oeste. Aqui nós temos essa imagem, olha só, prestem atenção. Olha só, o garotinho aqui, ele está de frente para o norte. Nós falamos do leste e do oeste. Nós falamos que o sol nasce, olha aqui, no leste. E quando ele vai se pôr, ele se põe no oeste. Aqui nós temos leste, oeste e norte e sul. Essas referências aqui são os pontos cardeais. Então, os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Que é a direção onde nasce o sol, sempre lembrando que é no leste, onde ele se põe no oeste. E nós temos o norte e o sul. Aqui são os pontos cardeais. Agora nós vamos falar sobre a rosa dos ventos e a bússola. A rosa dos ventos e a bússola são um instrumento muito utilizados para orientação. Nos mapas, nos navios, nos aviões, as direções cardeais são indicadas por pontos em um instrumento chamado de rosa dos ventos. Então, aqui na rosa dos ventos, nós temos os pontos cardeais. E além dos pontos cardeais, nós vamos ter também outros pontos, que são chamados de pontos colaterais. Que estão entre os pontos cardeais. Olha só, aqui nós temos o noroeste, sudoeste, sudeste e nordeste. Então, aqui esse instrumento é chamado de rosa dos ventos. Ali nós temos a bússola. Nem sempre dá para se orientar pelo sol, porque muitas vezes não tem o sol. Mas tem instrumentos como a bússola que dá uma orientação, que dá uma indicação de onde se está. Ali na bússola tem um ponteiro ou uma agulha, como é chamado. Ali ela vai indicar onde está o norte. Sempre ele vai dizer, aquele ponteiro vai sempre apontar para o norte. Então, sabendo onde está o norte, vai saber onde estão os outros pontos cardeais. Tá certo? Então, vamos para uma atividade para entendermos um pouquinho mais esse nosso assunto. Aqui vocês vão marcar com o x o que estiver correto. Vocês vão aqui, o sol surge, vocês vão escolher a opção que está correta e marcar. Onde o sol se põe, da mesma forma, vão escolher a resposta que estiver correta e marcar. Com base nas informações do texto, responda. Como se chama o lado em que o sol surge pela manhã? E o lado em que o sol se põe à tarde? Lembre aí da nossa explicação. Respondam e voltamos já já para conferir. Eu aconselho vocês a se esforçarem em responder. Ainda que vocês ficarem com acerto, se tiver alguma dúvida, ainda assim, respondam o que vocês conseguirem. E depois a gente tira as dúvidas aqui juntos e assim a gente consegue responder, ver o que está correto. Tá bom? Respondam aí. Vamos lá? Vamos ver como ficou as nossas respostas? Olha só. O sol surge, como nós falamos, pela manhã. E o sol se põe à tarde. E aqui, como se chama o lado em que o sol surge pela manhã? Chama-se nascente ou leste. E o lado em que o sol se põe à tarde chama-se poente ou oeste. Então, se vocês responderam assim, vocês estão de parabéns. Vamos lá. Escreva C para as frases certas e E para as frases erradas. O sol surge sempre do mesmo lado. O sol se põe sempre no mesmo lado. Podemos ver o sol todos os dias. Poente é o lado em que o sol se põe. Então, vocês respondam aí e voltamos para conferir aqui. Tá bom? Vamos lá? Vamos ver como ficou as nossas respostas? Aqui a primeira. Correto. O sol surge sempre do mesmo lado. Aqui também está correto. O sol se põe sempre do mesmo lado. Aqui. Podemos ver o sol todos os dias? Não. Lembra que eu falei que muitas vezes não tem como se orientar pelo sol? E aí existem instrumentos que ajudam. A bússola é um desses instrumentos. E tem aquele ponteiro que indica onde é o norte. Então, essa resposta aqui é errada. E aqui? Poente é o lado em que o sol se põe? Sim. E estamos chegando ao final da nossa aulinha de hoje. Vou fazer um breve resumo do que nós vimos hoje na nossa aulinha. Falamos sobre a orientação. Nós vimos, né? Precisamos de algumas informações para nos orientar. Precisamos saber de alguns locais, de algumas referências. E nós falamos muito assim, utilizando referências que estão à nossa direita, referências de locais que estão à nossa esquerda, que estão à nossa frente, que estão atrás. Nós mostramos aquela imagem ali onde estava ilustrando os locais onde estava à direita, à esquerda, e à frente e atrás daquele garotinho. Então, é muito importante termos essas informações. Como é que nós vamos encontrar um endereço, um local, se nós não tivermos nenhuma informação? Então, nós precisamos e é muito importante ter todas essas informações. Depois nós falamos da forma de se orientar pelo sol. Nós vimos, então, que o sol nasce em uma direção. Nós vimos que o local onde o sol nasce chama-se leste e onde o sol se põe chama-se oeste. E aí nós aprendemos sobre o quê? Sobre os pontos cardeais, que é o norte, o sul, o leste e o oeste. Depois nós falamos sobre a rosa dos ventos e a bússola, que são instrumentos de orientação. Aí a rosa dos ventos, além de ter os pontos cardeais, ela tem os pontos colaterais. Esses pontos, eles ficam entre os pontos cardeais. Nós temos, então, os pontos colaterais. Nós temos o sudeste, sudoeste, o nordeste e o noroeste. E nós falamos também da bússola, como ela também dá essa orientação, porque nem sempre se tem o sol. Então, a bússola, ela vai sempre indicar aonde está o norte. Sabendo onde está o norte, então, sabe onde estão os demais pontos cardeais. Bom, então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento e tenham participado. Aqui está a referência que nós utilizamos, que é o livro da coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Muito obrigada por assistir a aula de hoje. Nós nos veremos numa próxima aula. Obrigada por assistir. Obrigado.